Chacorra, Chacorra Chacorra, Chacorra Chacgorra, Chacorra Chacorra, Chacorra Quando me vê senta Tá lançou, tá lançou Tá verdade, foi menina Novinha safantinha Foi ele, foi ele, foi que lançou As mães, as novinhas do rosto escorrega no vidro Foi ele, foi que lançou Tá lançou, tá lançou Eu quero do carinho e pouco de abdicério Tá verdade, foi menina Foi ele, foi que lançou Tá, 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 tá Mulher, o bonde tá facinho Vai fazer o que tu quiser Você vai querer de quatro De ladinho ou em pé Senta na pica de quem tu quiser Senta na pica De ladinho ou em pé pisou Essa daqui, essa daqui, essa daqui Essa daqui é mais uma Diretamente da fábrica de sucessos Tô, 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 tô Beleza, beleza, beleza Faça, beleza, beleza Beleza, beleza